Fala galera, aqui é o Leo Vlog, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom, como vocês podem ver no título e na thumbnail, esse é um vídeo extremamente decisivo para o nosso canal Pois vocês decidem o futuro desse canal, mas como assim Leo? Calma, calma, calma que eu já vou te explicar o conteúdo desse vídeo Mas antes peço pra você se inscrever no canal, garantir o seu like e me inscrever no meu Instagram E veja o vídeo até o final galera, pois isso é extremamente importante para esse vlog Simplesmente ser concretizado com 100% de afirmação da minha parte Gente, vocês decidem o futuro Tão me chamando? Cassino velho, bem na hora do meu vlog Ai mano, tá, calma aí gente Alô? Oi? Tô quase terminando Tá bom, qualquer coisa eu passo lá É nóis Cassino, bem na hora do meu vlog, beleza Gente, ai eu tô estourado, olha isso Gente do céu, concretizando gente, vocês decidem simplesmente o futuro desse canal Mas como assim Leo? Vou explicar pra vocês Bom galera, agora sim, vamos lá Como vocês estão percebendo, o vídeo tá com uma qualidade diferente A câmera tá mais fechada, simplesmente não tá pegando todo o ambiente Como em todos os vlogs aqui no canal Leo, o que que aconteceu? Gente, eu continuo com a minha mesma câmera Mas sim, agora eu troquei de lente Deixei numa lente totalmente diferente Que tem muito, que dá muita mais qualidade Para os vídeos Então, por isso que tem esse título e essa thumbnail Vocês decidem o futuro desse canal Pelo um simples motivo Vocês vão escolher se a gente vai continuar gravando Com aquela lente super mais super aberta Dos nossos vídeos Ou se a gente vai gravar com essa nova lente Que é muito mais fechada, tem muito mais qualidade Lembre-se, a lente muito mais aberta Que pega simplesmente o ambiente inteiro É uma lente ultra grande, angular, certo? Que a lente consegue pegar todo o ambiente Aquela lente não tem tanta qualidade como essa Como vocês estão conseguindo ver Mas, aquela lente é muito boa para gravar daily vlog Porque pra você gravar daily vlog Você precisa muito mostrar o ambiente Mostrar o que que tá acontecendo ao seu redor Só que com essa, com essa lente Você não consegue mostrar muitas coisas Que estão acontecendo ao seu redor Porque ela é mais fechada Só que ela tem muita, mas muita, mais qualidade Do que a outra Vocês já estão percebendo aí Que vocês conseguem ver muito mais detalhes Do meu rosto Do que a outra A outra, por mais que é muito, mas muito zica Mostra muita coisa Não tem tanta qualidade como essa Vocês não tão acreditando, né? Então vamos ali no banheiro Vou jogar a câmera contra o espelho Pra vocês conseguirem ver O tanto de qualidade que tem essa nova lente Gente, estamos aqui no banheiro, certo? Num ambiente muito, mas muito iluminado Parede branca aqui atrás Como vocês podem ver Meu rosto, ele tá em foco Meu rosto, ele tá em foco Atrás tá muito branco Tá simplesmente estourado Se eu vim aqui e chegar bem próximo da câmera Vocês vão conseguir ver os detalhes do meu rosto Os defeitos do meu rosto Vocês conseguem ver? Meu olho verde Olha só o foco De quão bom essa câmera é Vocês conseguem ver, ó Os detalhes do meu rosto Que na outra câmera não conseguiria Vocês conseguem ver, se eu quiser Os poros do meu rosto Olha aqui Olha o meu nariz Como que é Certo? Olha os poros do meu rosto Tudo isso a gente consegue Ó Olha isso Vocês estão percebendo que Eu fiquei embaçado por um certo tempo? Que isso é simplesmente o foco da câmera Esse é o problema dessa lente Que às vezes Dependendo da iluminação Da onde você tá O foco demora muito pra vir Por mais que o foco seja automático Entendeu? Então o foco é isso, ó Vai focar agora na minha mão Focou Certo? Vocês estão vendo agora a minha mão E esses são os detalhes da minha mão Meu rosto tá embaçado 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 Focou Então é isso Esse é o problema dessa lente Que ela é muito boa Ela tem muita qualidade Se eu chegar bem próximo dela Vocês vão ver todos os efeitos Todos os defeitos do meu rosto E tudo mais Mas O foco dela é muito demorado Olha isso Só agora que foi focar no meu rosto E pra gravar dele vlog É muito importante Que você tenha um foco rápido Que você consiga Mostrar todas as coisas Que estão no seu ambiente E com essa lente É muito mais difícil E outra molecada Pra gravar Eu gravo com esse tripé aqui Certo? Que é um GorillaPod Mais o meu microfone condensador Que é o microfone do setup de vlog Que é um SF666 Certo? Vocês estão vendo aí No espelho No reflexo do espelho Pra mim gravar Com a lente Grande angular Que é aquela super abertona Eu preciso Simplesmente Deixar ela Mais ou menos Esta distância do meu rosto Pra mim conseguir gravar Com esta lente Eu tenho que Deixar a câmera Muito mais Muito longe Do meu corpo Por ser uma lente Mais fechada Pra mim Ó Desfocada Focou Pra conseguir focar No meu rosto Pra conseguir focar em mim E focar lá Nas coisas de trás Eu preciso deixar a câmera Muito mais longe Do meu corpo Preciso esticar Muito mais Do meu braço Pra conseguir gravar Eu mesmo Entendeu? Então além disso Ó o correio Correio! Além disso Cansa mais o braço Vocês podem perceber Se vocês voltarem ao vídeo Desde o início Toda hora Eu tô fazendo assim Ó Ah Léo Que que é isso? Isso É simplesmente O movimento De ficar trocando A câmera de braço em braço Porque essa câmera é pesada Tá gente? Pesa um quilo e meio Todo esse kit aqui Todo esse kit que vocês estão vendo aí Pesa um quilo e meio Certo? Então pra você ficar segurando Pega um saco De feijão E segura ele Mais ou menos assim ó Assim Do seu rosto Com o braço esticado Certo? Faz esse desafio Com o braço esticado E deixa Deixa quantos minutos Você consegue ficar Entendeu? Eu tô mais acostumado Então eu fico bastante tempo assim Mas Cansa muito Então toda hora Eu tô fazendo assim ó Toda hora eu tô trocando de mão Então Esse é o título do vídeo E é thumbnail E é o intuito principal Vocês decidem Vocês decidem O futuro desse canal Se vocês querem Que os próximos vídeos Sejam gravados Totalmente com essa câmera Que tem muito mais qualidade Uma câmera muito mais rica Mas O problema dela É simplesmente O foco E ela não consegue pegar Tanto o meu redor Pra mim Mostrar minha sala Eu preciso Ficar muito longe Dos objetos Pra mim Conseguir pegar minha sala Por inteiro Só que Ela tem muito mais qualidade Se eu quiser Mostrar a foto Tipo do meu irmão aqui Eu chego muito perto E vai ter Muita qualidade Do mesmo jeito Galera Agora eu tô saindo aqui de casa Pra levar o lixo Certo? E fazer um teste Aqui com vocês De qualidade Certo? Não ligue agora Pela qualidade Porque eu tava com o sol Agora Mas saindo aqui de casa Ela Essa câmera Funciona muito bem Com muita iluminação Com muito Mas muita iluminação Ela trabalha Simplesmente Perfeita Perfeita Olha a qualidade do lixo Né? Mas ó Olha do jeito que fica Fica muito mais lindo O vídeo O vídeo fica muito Melhor Trabalhado Com esta lente Só que Só que Tem um problema O problema É o problema do foco E o problema É que não vai pegar tanto Não vai pegar tanto Entendeu? Não vai pegar tanto O meu redor Se eu tivesse com a outra lente Estaria pegando Muito mais coisa Tá bom? Então Bora fazer esse teste aí E vocês vão me falando Aí nos comentários Se vocês preferem uma lente Se preferem outra A câmera é a mesma Tá? Pra não vir gente falar Nossa Léo Você mudou a câmera Ficou ruim Não A câmera é a mesma Eu só troquei a lente A lente Eu coloquei uma lente mais fechada Que ela trabalha muito mais a qualidade E o foco Tá? Agora sim Voltando para a lente Super mais super aberta Vocês podem ver gente O jeito que é Certo? Vou dar um 360 aqui Olha o jeito que Simplesmente A lente trabalha Ela pega muito Mas muito Coisa Ela pega muita coisa Certo? Se eu apontar aqui Ela vai pegar O estacionamento O bloco O céu As árvores O chão Tudo Uma coisa que a outra Não faria com tanta facilidade Como esta Entendeu? Então vocês podem ver a diferença Agora A gente está em céu aberto Tem muita luz para entrar Na lente No sensor da lente Então a qualidade fica muito mais Muito da hora Mas gente Você é louco Esta qualidade aqui Não tem nada a ver com a outra Mas só de você poder segurar a câmera Mais perto de você E não cansar tanto Simplesmente faz total diferença Então vamos voltar para outra lente Para vocês verem Como que essa diferença é brutal Bom galera Agora sim Retornando para a lente Que nós estamos testando Certo? É muito interessante Quando você compra uma lente nova Ou quando você troca de câmera Que você teste Então retornando aí Para a lente Que nós iniciamos o vídeo Que nós estamos testando E eu consigo Trabalhar muito melhor Para mostrar objetos E outras coisas Com a outra lente Que com essa lente Eu já não consigo trabalhar Entendeu? Então vocês estão vendo aí A qualidade do jeito que está Está muito Mas muito absurda Olha do jeito que fica Meu rosto Contra o sol Entendeu? Fica simplesmente Muito mas muito da hora Fica simplesmente Sensacional E você consegue trabalhar Muito mas muito bem Com essa lente Com essa câmera nova Vocês querem ver um teste legal De quão bom é essa lente? Olha aqui Tem uma flor aqui Muito mas muito linda Na minha frente Eu chego bem perto dela E clico para focar Olha a qualidade disso Meu dedo está desfocado Simplesmente a flor está focada E olha a qualidade disso Olha a qualidade dessa lente Fala para mim se não é absurdo Certo? Lembrando Esse vídeo está sendo gravado Em 1080p Nem está gravado Em 4K Imagina se a gente quiser Gravar em 4K Para a gente pegar Toda a qualidade Da nossa lente Olha isso Que bagulho surreal Então galera Bora vir aqui Pegar o meu carregador Porque a câmera Está acabando a bateria Eu fiquei gravando Agilizando alguns vídeos Para vocês E eu esqueci De ver a bateria E a bateria Está 3% E não pode acabar Porque eu tenho que passar Sai Alec Não sai Beleza Porque eu preciso passar Os arquivos da câmera Para o computador E se acabar a bateria Vai demorar muito Até terminar de carregar Então simplesmente Foi uma bagunça Gente O vlog foi esse Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Valeu É nóis E fui Até a próxima Tem que finalizar rápido Porque senão vai acabar A bateria da câmera E gente Eu vejo muito Sobre lente Vejo muito sobre câmera Estudo muito sobre E simplesmente Eu sou apaixonado Por esse tipo de tecnologia Por isso que eu trouxe Esse vídeo Para saber a opinião de vocês Então Espero que vocês Contribuam comigo Deixem nos comentários Vou abrir uma enquete Também Lá na aba Comunidade Cola lá e responde Para saber Vocês querem Um vídeo com mais qualidade Ou um vídeo que pegue Mais coisa Mais informação Então é isso Molecada Se inscreve no canal O vídeozão foi esse Tamo junto Valeu Tchau